Segura sim, gente! Eu tenho um recadinho pra dar pra vocês Desculpa, mundo! Segura! Ah, não sai fora, hoje eu vou sozinho Nós dois é muita gente, presta o mau caminho Toda vez que cê vai, cê não beija, não dança, não bebe, não tchan Só fica sentada de cara amarrada, ah, fica em casa Fui mal aí, de que idade? Mas você não combina com a maldade, noite Desculpa, mundo! Que hoje eu vou bagaçar tudo Ruiz, eu tô médica, mudo! Tô num projeto vagabundo Desculpa, mundo! Que hoje eu vou bagaçar tudo Juiz, eu tô médica, mudo! Oh, tô num projeto vagabundo Desculpa, mundo! Segura, Goiânia! Desculpa, mundo! Dignidade! Ah, não sai fora, hoje eu vou sozinho Nós dois é muita gente, presta o mau caminho Toda vez que cê vai, cê não bebe, não beija, não dança, não tchan Só fica sentada de cara amarrada, ah, fica em casa Foi mal aí, de que idade? Mas você não combina com a maldade, noite E desculpa, mundo! Que hoje eu vou bagaçar tudo Juiz, eu tô médica, mudo! Tô num projeto vagabundo Desculpa, mundo! Que hoje eu vou bagaçar tudo Juiz, eu tô médica, mudo! Tô num projeto vagabundo Desculpa, mundo! Foi mal aí, dignidade Tô num projeto vagabundo E aí